No mês de conscientização dos acidentes de trânsito, a atenção da campanha Maio Amarelo, a gente tá no mês de campanha do Maio Amarelo, a atenção é voltada também para os pedestres, que têm direitos e deveres, tá? E podem até sofrer punições, se forem imprudentes no tráfico, né? É, ué. A falta de educação no trânsito pode ser um grande causador de acidentes. Essa falta de educação que nós estamos falando aqui é a ausência de educação, né? Quando a gente chama a pessoa de sem educação, não. Mas é quase isso. A reportagem tá aqui, pode balançar. Pedestre atravessando fora da faixa, ciclista na contramão dos veículos. Estas são algumas das infrações registradas pela nossa reportagem. De acordo com este agente, a falta de educação no trânsito é um dos maiores causadores de acidentes. A falta de respeito, a falta de empatia, a falta de paciência, né? A falta de gentileza. Então, tudo isso no dia a dia da pessoa, se ela leva isso pro trânsito, uma hora isso pode voltar contra ela. E você imagina muitas pessoas pensando dessa forma, fazendo isso de forma incorreta, gerando ali no trecho, todo dia que a pessoa passa o mesmo lugar, no mesmo horário, fazendo aquele conflito que seja constante, mas não depende só da atitude de um, depende da atitude de todos. A falta de educação, ela leva consequências para o ser humano em qualquer esfera que você esteja, na sua casa, no trabalho e no trânsito principalmente. Por que no trânsito é mais grave? Porque aqui, uma falta de educação sua, uma falta de atenção pode comprometer a sua vida. Então, a gente acredita que hoje, que a maioria dos acidentes e a maioria dos problemas que nós temos no trânsito, realmente seja para a falta de educação, pela falta de paciência, pela pressa e pela falta de empatia. porque toda vez que você está apressado ou você está impaciente, você acaba ficando chateado no trânsito e isso te leva a consequências, nem que seja uma discussão com outro, né? Condutor, com outra pessoa que estiver utilizando a via. Por isso que a gente sempre orienta você antecipar os horários de saída, ter educação, ter empatia, pensar, se colocar no lugar dos outros. Às vezes você está dirigindo certinho, mas tem uma pessoa que está com pressa, está atrasada para a escola, está socorrendo alguém para o hospital, ou mesmo está passando mal. E aí você precisa ter uma paciência para poder lidar com isso. Entre os diversos personagens no trânsito, como motoristas e motociclistas, o pedestre é o mais frágil, como explica os especialistas. Mas ele também tem direitos, deveres e ainda punições. O pedestre tem tantas obrigações como os condutores, certo? O pedestre tem que atravessar na faixa, ele tem que respeitar o foco de pedestre, que é aquele sinal para pedestre, certo? Ele não pode atravessar a rua de qualquer maneira, nunca atravessar em diagonal, sempre atravessar de forma contínua, certo? Então, o pedestre, ele pode gerar acidente no trânsito, achando que por ele ser o personagem menor no trânsito, ele vai estar sempre ali no seu direito. Mas o pedestre tem tantas obrigações como os condutores também têm, como eu disse. O pedestre, pela linha hierárquica, vamos dizer, ele é o que tem mais preferência sobre os outros veículos. Mas ele não é dono da via. Assim como todos os outros que a utilizam, ele precisa respeitar a orientação, precisa entender e aprender a utilizar os espaços que são para ele, espaços que a gente diz é a calçada, a faixa de trânsito e pedestres, porque isso foi pensado, planejado e projetado para a segurança dele. Então, se o pedestre não souber interagir com o trânsito, não souber interagir com as placas, com as sinalizações que existem, ele vai sofrer as consequências administrativas disso, desde multa até com a própria vida. Se você atravessar, por exemplo, fora de uma faixa de pedestres, numa via de circulação rápida, no momento que o sinal estiver fechado para o pedestre, você corre e ser atropelado. E você pode até perder a sua vida. Então, o pedestre tem um papel importante. Arnaldo ainda comenta sobre o aumento na frota de veículos nos últimos anos. De janeiro a dezembro de 2023, mais de 4 mil veículos novos foram emplacados em Governador Valadares. Segundo o agente, falta mais respeito e gentileza para o condutor valadarense. Os condutores de Valadares faltam respeito, falta um pouco de gentileza também. A gente sabe que a cidade, nos últimos 15, 20 anos, a frota quase que triplicou, o número de pessoas também na rua. A nossa cidade só está crescendo. Então, a gente tem que crescer mentalmente com ela. E o trânsito é o coletivo. O trânsito não é o particular, o trânsito é o coletivo. Então, você saiu de casa com o seu veículo, independente se é carro, se é moto, se é caminhão, se é bicicleta ou até mesmo a pé, entenda que você não está vivendo mais em uma cidade como era há 20 anos atrás. Valadares está crescendo, o departamento de trânsito tem feito as mudanças necessárias para gerar mais fluidez e segurança. E a gente tem que entender essa modificação, essa metamorfose e mudar também. Você querer mudança é uma coisa, você tentar mudar é outra. Para a conscientização e consequente diminuição de acidentes, a polícia militar e os agentes de trânsito realizam a campanha Maio Amarelo, que este ano tem como tema Paz no Trânsito Começa por Você. Quando a gente fala em paz no trânsito, a gente tem que pensar num número que está subindo muito, não só na cidade, mas no Brasil e no mundo, que são as brigas de trânsito. Às vezes você passa na rua e vê duas pessoas discutindo no trânsito sem ao menos ter tido um acidente. Então, são coisas que você achar que está no seu direito, começa a buzinar, começa a ameaçar a pessoa de dentro do seu carro. Então, é o tipo de comportamento que não ajuda em nada no dia a dia da pessoa e no dia a dia do trânsito da nossa cidade. Então, a paz no trânsito, ela começa por você respeitando as leis, respeitando as pessoas, tendo paciência, tendo empatia, entendendo o cenário, porque às vezes pode estar acontecendo alguma coisa na via, alguma obra, algum acidente. Então, você tem que chegar e fazer uma leitura desse cenário para que você entenda que nem todo dia vai estar ali com fluidez boa naquele horário que você passa. Então, a paz no trânsito, ela engloba tudo isso. Todos esses sentimentos, a partir do momento que você sai da sua casa até o momento que você volta para ela. Ficou bem ele, hein? Falou bem, falou bem. E o policial também. O policial estava falando ali, a questão de cada um ser responsável pelo trânsito, né? É, ter educação, parar de buzinar. Domingo aconteceu uma coisa curiosa, estava voltando da padaria cedinho, sai para buscar pão seis da manhã com o meu neto, crescendo lá na Minas Gerais. Fui desviado um buraco lá, o rapaz estava vindo longe, achou que eu estava fechando ele. Ele buzinou, rapaz. Baixei o vidro, pedi desculpa. Ele foi... Estava com roupa de cara, estava vindo jogar a bola. Coincidentemente, estava vindo jogar na quadra, ela pede casa. Eu pensei, esse moço não vai jogar nada hoje, que ele já saiu de casa. Seis da manhã, já está nervoso. O homem desse joga a bola? Olha uma fala que me destaca aqui, do agente ali. A cidade está crescendo, a gente precisa crescer a mente, evoluir a mente. É, a cidade não é a mesma divina. Ele falou... Vocês podem recortar a fala dele aí, ó, e guardar, como diz o outro, nos anais da história, né? Que é uma das belas entrevistas que eu vi recentemente aqui sobre trânsito. Falou muito bem ele.